Olá mochileiros, bem-vindos a mais um vídeo do DoorDiphone E hoje eu estou aqui em Moscou, na Rússia Mais especificamente em frente ao Trainlin, na Praça Vermelha E nesse tempinho que eu vou ter aqui, antes de viajar para a Transsiberiana Eu vou mostrar um pouquinho desse lugar para vocês Bom dia mochileiros, eu cheguei aqui em Moscou, 5h30 da manhã mais ou menos Por sorte a estação está tudo aberta, tem esse café bem legal aqui Com internet inclusive, então está cedo pra caralho para mim ir para o centro da cidade E lá no meu rosto eu vou estar todo mundo dormindo Então estou aproveitando esse horário para trabalhar um pouquinho aqui Dar uma adiantada nos vídeos aí do DoorDiphone Dessa vez eu acabei vindo de São Petersburgo para Moscou por trem Mas também vou mostrar para vocês como que vocês fazem Caso vocês venham de avião para Moscou para ir do aeroporto por centro da cidade, saca só? Música Tu está chegando na Rússia por Moscou Nos três principais aeroportos da cidade tem o Aero Express que é um trem que leva até estações no centro da cidade Mais ou menos uma meia hora e aqui do Domo do Devo, que é o maior aeroporto, custa 470 rublos E de volta tu tem um descontinho Sai mais ou menos a cada meia hora, tem uma qualidade bem boa E ainda tem wifi grátis Música Bem, rotina de sempre, vou para o hostel, deixo a mochila e vamos sair explorar Moscou Música Me postei este aqui, Sputnik Só não me lembro o número, vamos ver aqui Acho que é uns 50 Música 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 Esse é o quarto onde eu estou Saca só, tem até escrivaninha Pra galera que vem ficar mais tempo aí Aí galera, nomads digitais Esse hostel Saca só, essa é a minha cama Cada uma tem uma, tá fechadinho assim E aqui em cima É a minha cama Ali na frente tem uma lâmpada E duas tomadas de lugar pra colocar Alguma coisa pendurada aqui Fecha a cortininha Aqui embaixo tem um locker Tudo funciona com cartão magnético Tem mais espaço pra deixar mais mochilas aqui E essa aqui é a cozinha, recepção Sala de Sala comum, aqui tem uma cozinha bem legal Com chá e café Muito boa E em cima aqui tem alguns quartos Custou esses 7 euros É um pouquinho mais caro do que o normal Normalmente pago, mas vale muito a pena Porque está muito perto do Balé-Boshoi Ou seja, está muito no centro de Moscou E o hostel é magnífico Poderia dizer que também é outra vez Um dos melhores da minha vida Aqui na Rússia Dificilmente encontrem algo melhor do que isso E ainda tem música ambiente no banheiro O que é que é um dos melhores da minha vida Bem, murchileiros, este é um dos lugares mais clássicos, icônicos e turísticos da capital russa, nos arredores aqui da Praça Vermelha estão várias atrações, alguns acontecimentos extremamente importantes a nível mundial aconteceram aqui, para vocês terem uma ideia, este é um edifício chamado Gugum, que é um shopping center da época da União Soviética, temos lá o Museu Nacional da Rússia, aqui nós vemos a fortaleza do Kremlin e o mausoléu onde está o presunto, o defunto do Lenin, lá a nossa magnífica Catedral de São Basilio. A Praça Vermelha surgiu basicamente como uma grande praça que foi crescendo e tomando a sua importância, vermelho em russo significa bonito, belo e realmente faz justo ao seu nome. Aqui, essas linhas que aparecem marcadas aqui no chão, elas têm um motivo, elas servem para guiar no dia do desfile, aqui no dia da vitória que comemora, que é um feriado que comemora a vitória dos russos sobre os nazistas, então essas linhas servem para guiar os tanques, os carros e as tropas no dia do desfile. Aqui atrás de mim está o famoso Kremlin, o Kremlin de Moscou. Kremlin em russo significa fortaleza. Existem vários cidades, mas o de Moscou ficou conhecido apenas por Kremlin, por ser o mais famoso. Foram aqui que aconteceram os principais fatos, os principais acontecimentos, as principais decisões da história da russa. Aqui os czares, os ditadores e agora os presidentes tomam suas decisões. A igreja cristiana ortodoxa que teve sua sede por um tempo aqui dentro. Até não vou dar tantos desfiles agora, vamos ter um vídeo especial dele lá dentro. É aqui que na virada do ano toca o sino e o presidente sai fazer o discurso. por séculos e séculos a rússia foi nominada pelos tártaros, até que um czar terrível e vai fazer um cerco na cidade de Kazan, que era uma cidade tártara. E durante oito dias lutaram firme, fizeram esse cerco e conseguiram derrotar os tártaros. Em comemoração a esse novo império que cresceria, que seria em novos tempos, ele resolveu construir um edifício que fosse magnífico e que fosse o símbolo desse novo império. O edifício é esse, a Catedral de São Basílio. Música Eu acho que as cúpulas em formato de cebola, cada uma tem um formato diferente, uma cor diferente, elas não se repetem. Ao todo são oito. E por que são oito? Oito foram oito dias que Ivan citou no cerco de Kazan para dominar a cidade. Oito capelas em volta de uma nave central, não sei se posso dizer que é uma nave central nesse caso, porque ela é estreita e bem alta na verdade, mas enfim, é o atrio principal, o centro da catedral. Hoje em dia ela já não é uma catedral, ela já não, hoje em dia já, desde 1920, 1930, por aí, ela já não é mais uma catedral, ela não tem missas, não fazem cultos aqui. Ela passou a ser um museu administrado pelo estado, mas continua sendo chamada de Catedral de São Basílio. Música Ela até pode parecer um castelo daqueles da Disney, meio misturado com uma taça de sorvete, alguma coisa assim, um pouquinho moderna até. Mas ela é de 1500 e vai cacetada, deve ter quase 500 anos já. E segue aí, bela, forte, novinha em folha. Música Seis linhas. São 18 proibições ao total. Mochila, sorvete, capa de chuva, guarda-chuva, animais, flores e assim vai a lista. De qualquer forma, você vai ver nesse vídeo e no seguinte, que as catedrais que eu vou mostrar, na verdade, não são tão coloridas como essa. Normalmente elas tem a cúpula também, em formato cebola, mas elas não são assim tão coloridas. Essa aqui é a melhor. Tem uma lista lá no The World Weapon que são as top 10 igrejas que eu vi no mundo inteiro. E, obviamente, essa e a Catedral do Sangue Derramado lá em São Petersburgo estão nessa lista, porque elas são fenomenais. São algo sem igual. Música Como se não bastasse toda a imponência e o deslumbre de uma das capitais mais importantes do mundo, o viajante que se aventura por Moscou precisa ter em mente que esta mega cidade respira arte e cultura. A última vez que eu vim aqui, isso aqui tava cheio de frio, de neve, não dava nem pra caminhar. Lá na frente é o Balé Bolshoi, o Teatro Bolshoi. Pra quem não sabe quem é o Bolshoi e quem não é de Joinville, é uma das companhias de balé mais prestigiadas a nível global. E a sede é esse edifício grande que tá lá na frente. E só existe uma escola do Teatro Bolshoi fora da Rússia e ela fica no Brasil, em Joinville. Cidade que eu tive o prazer de morar 5 anos. E pra quem não sabe também tem o festival de dança de Joinville, onde os alunos do Balé Bolshoi fazem as suas apresentações. Eu não vou ter tempo de eu visitar uma peça do balé, mas eu bem que eu queria pra falar a verdade. E eu vou ali na frente e vou mostrar pra vocês um pouquinho porque o edifício é bem bonito. E depois nós seguimos pro que tem aqui do outro lado, que é mais bonito ainda. Música Pra quem desce pela Praça Vermelha, passando pelo mausoléu do Lenin e entra pelos portões, dá de cara com um parque. Que é o Parque Alessandrovsk, que antigamente foi construído pelo Czar Alexandre, porque a guerra contra Napoleão tinha destruído tudo a Moscou. E aí eles reconstruíram o parque e tal. E no final das contas, por ele ter bancado essa, ele ganhou o nome, o parque também ganhou o nome disso aí. O parque está dividido em três grandes áreas que juntas ocupam toda a lateral oeste dos muros do Kremlin, incluindo as entradas principais da fortaleza. No verão, é o lugar ideal para encontrar turistas e moscovitas. Na época da construção, eles fizeram isso aqui, que eles chamam de Grotto. E eles usaram pedras, né, ou tijolos, que foram um dos edifícios que foram destruídos aqui em Moscou durante a guerra. Aqui do outro lado, também tem um outro memorial, que foi quando completou 300 anos da dinastia dos Romanov. A dinastia Romanov foi a segunda e, quem sabe, seja a mais conhecida dinastia russa. Pertenceram a ela vários czares famosos, tais como Pedro o Grande, o fundador de São Petersburgo, Ivan o Terrível, Alexandre I, aquele que derrotou Napoleão Bonaparte, e Nicolau II, cuja família foi assassinada pouco antes do início da União Soviética. Mas, sem dúvida, o mais importante é o que fica daquele lado. Essa aqui é a tumba dos soldados desconhecidos. É um monumento que faz homenagem aos soldados que morreram na Grande Guerra Patriótica, que é como os russos chamam a Segunda Guerra Mundial. De hora em hora tem a troca da guarda. Tem que tirar esses soldados que ficam ali o tempo inteiro em pé. Não pode sentar nas laterais aqui, não pode subir nos degraus, porque eles ficam pitando os outros guardas que estão em volta cuidando. Então vocês já saibam, para não passar a mica. Foi neste lugar que grandes kizares, ditadores comunistas e presidentes modernos tomaram suas decisões e definiram o que a Rússia é hoje. Os ortoxos eram aqui que as leis da igreja ortodoxa eram definidas. Chamam a atenção, parece que é Rússia mesmo, né? Viram? É verdade, estou na Rússia, não é mentira.